Lula desembarca logo mais no Brasil depois de participar da Assembleia Geral da ONU e se encontrar com Joe Biden e Volodymyr Zelensky em Nova Iorque. No retorno, a expectativa é de que o presidente defina quem vai comandar a Procuradoria-Geral da República. O mandato do atual PGR Augusto Aras termina na terça-feira da semana que vem. Detalhes agora ao vivo, direto de Brasília, com ele João Pedro Melo. Bom dia, JP, seja bem-vindo. Oi, Sheila, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá nos acompanhando. Pois é, presidente Lula que chega logo mais, né? Tinha que ter chegado às sete horas, tá um pouquinho atrasado, mas já tá chegando aqui na capital do país e tem uma missão importante ao longo dessa semana. Decidiu o nome do novo Procurador-Geral da República. Ele já se encontrou com os principais candidatos, né? E ainda não tá convencido sobre quem deve assumir esse posto. Vice-Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gone e o Subprocurador-Geral Antônio Carlos Bigonha são os nomes favoritos. Só que existe a expectativa de que Lula receba novos candidatos entre hoje e amanhã, exatamente, pra reuniões. O nome de Gone tem apoio dos ministros da Justiça, Flávio Dino, e também de alguns do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Alas, do PT e do Grupo Prerrogativas, tem defendido o nome de Bigonha. Já o entorno presidencial tem levantado informações sobre esses dois principais candidatos. Como eles pensam sobre a Lava Jato, declarações que fizeram a respeito dessa operação e também relações aqui em Brasília. Só que agora existe também a possibilidade de um terceiro nome surgir e ganhar espaço. Como é o caso do Subprocurador-Geral da República, Aurélio Virgílio Veiga Rios. Esse nome ganhou força aí desde o início da semana, só que enfrenta resistências dentro do Supremo Tribunal Federal. A avaliação de alguns dos ministros da Corte é de que, mesmo que ele tenha um avalista de peso, falta uma espécie de conhecimento sobre a trajetória dele. E isso seria um empecilho para que ele assumisse a Procuradoria-Geral da República. Como a gente falou, o mandato do atual chefe da PGR, Augusto Aras, termina no dia 26 de setembro. E se até lá não tiver uma decisão sobre quem vai assumir esse posto, quem assume de forma interina é Eliseta Ramos, ela que é a Subprocuradora-Geral da República. Aliados não descartam que essa decisão do presidente Lula fique para depois da cirurgia. Lembrando que ele vai fazer uma cirurgia no quadril para evitar problemas de artrose nessa última semana de setembro. Tem sentido muitas dores, isso inclusive levou a que ele viesse antes ou voltasse antes dos Estados Unidos aqui para Brasília, já que a partida estava programada para hoje à tarde e ele já está chegando aqui em Brasília. Então esse é um ponto que tem preocupado bastante o Palácio do Planalto. E, portanto, essa decisão pode ficar aí para depois da cirurgia do presidente. Valeu, JP! Valeu, um grande abraço! Até!